Onde dos maloca, onde dos maloca, onde dos maloca Onde dos maloca, onde dos maloca, onde dos maloca É a presão que sou favela, pra nós não há quem possa Se tu não tá ciente, rá, onde dos maloca É nós que tá pesado, tem rodão, tentação É o reduto mútuo, moleque sensação Prazer, MCG, vim pra fazer o chão tremer E quando nós passar, a esgada vai enlouquecer Tô desfilando no asfalto, de sonata, de camaro Porsche Cayenne, de rover pesado, enjoado Essa é que é a parada, nas 20 rodas, acromado Samba de pesado, vem, nossa firma é milionária Sempre bem trajado, chique show é nível A E o brilho do cordão, que te faz delirar Nós corta e não se importa, gata de galho e de cem Por isso vem, com nós você vai se dar bem Meu mundo é o paraíso, da condição é assim que é No Carideia, o sonho de toda mulher Mas não se apega, porque não vai virar romance É os cafajestes, na putaria é só um lance Na sedução, nós represento especialista Bondidos maloca, novidade na pista Bondidos maloca, chique show é nível A As gatas se solta, já começa a comentar Rock entra de volta, famoso garoto problema Reviver na putaria é nosso lema Bondidos maloca, tipo a tanto elegante Bondidos maloca, te convoca pros rezante Todas top encosta, louca pra ser minha mulher Quer viver bem, então vem É assim que é Bondidos maloca,attendos maloca Hummm